Centro Integrado de Gestão Crise, o Ministério da Saúde, evacua ricas habitantes de Timor-Ruãs na quarentena Hotel Catuás na quarta-feira da semana, mais ou menos em Tukunen, Loro Kraik, horas Timor-Leste. Evacuação na Halao também atua menos custos e o Governo gasta quase um milhão recém na semana Rua Nilaran. O Governo preparou e fazia-se para que você acomode e tenha maluco, que você precisa ter que ir para a quarentena. Antes, o Governo preparou e fazia-se para o serviço privado e o custo elevado. Então, o Governo busca o ensino para diminuir menos custos e criar facilidade para que você acomode e tenha maluco. Antes, criar facilidade para a quarentena. A cada duas semanas, o Governo atu selo de hotel, o alimentação, a cada hotel é quase um milhão. Não é o sombote. Agora, se não é que a prolongação, o sombote é que a guverno preocupa de criar facilidade para que você tenha maluco. Isso não é que a guverno melhor que você tenha maluco. Brigadero Nemos atếp, Polícia UPF, que conseguem identificar que esse mundo se já está maluco, hoe legalmente, sobre fronteira terrestre, nos ajuda de familia e informe de forma da natureza está uma crise que está em uma rua com a fronteira da U.S.I. ilegal. A quarentena obrigatória da U.S.I. prepara o líder nacional que irá alasena no Guzmão e facilita a Timor-Onsira com sintomas de coronavírus com o Covid-19. A facilidade da quarentena acomoda o quarto quase da U.S.I. Participa a evacuação do Ministério da Saúde no nosso equipamento do Centro Integral de Gestão da Crise. Maxi Fraga, GMN